Vem por aqui, dizem-me alguns com os olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem, vem por aqui. Eu olhos, com olhos laços, há nos meus olhos ironias e cansaços, e cruzo os braços e nunca vou por ali. A minha glória é esta, criar desumanidades, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre à minha mãe. Não, não vou por ele, só vou por onde me levam meus próprios passos. Se há o que busque saber, nenhum de vós responde, porque me repetis, vem por aqui. Por aqui, prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemunhar aos ventos, como farrapos arrastar os pés sangrentos, a ir por aí. Se vim ao mundo, foi só para desflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço, não vale nada. Como, pois, sereis vós, que me dareis impulsos, ferramentas e coragens para eu derrubar os meus obstáculos? Corre nas vossas veias sangue velhos a vós, e vós amais o que é fácil. Eu amo longe e a miragem, amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide, tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátria, tendes tetos e tendes regras e tratados e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura, levanto-a como um facho a arder na noite escura, e sinto espuma e sangue e cânticos nos lábios. Deus e o diabo é que me guiam, mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu, que nunca principio, nem acabo, nascido o amor que há entre Deus e o diabo. Ah, que ninguém me peça piedosas intenções, que ninguém me peça definições, ninguém me diga, vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei por onde vou, sei que não vou por aí.